Muito bem, Daniel Amad, falando então da apresentação na Câmara de Vereadores, em relação ao observatório, até mesmo falando sobre esse quadrimestral, mais ou menos por aí, né, Daniel? Satisfação. Obrigado, Ilé, pela oportunidade. Sim, hoje tivemos então a apresentação do nosso terceiro quadrimestre de 2018, onde a gente começou a focar muito na questão dos cargos comissionados, da questão dos gastos com o pessoal da Prefeitura, onde a gente pode ajudar, onde a gente pode colaborar, seja na redução da equipe operacional, seja na redução dos gastos, né, pois a folha é bem alta, né, e criando indicadores até mesmo a fazer comparativos com outros municípios, tá? Então, nesse sentido, focamos muito esse mesmo, nem tanto nas licitações, como eram em outras oportunidades, mas bastante na folha de pagamento. A gente quer colaborar, a gente quer oficiar, a gente quer levar um pouco do que a iniciativa privada faz para o poder público, tornando isso a máquina mais eficiente. Quem sabe, com recursos livres, sobrando para a educação, para a segurança, para a saúde, infraestrutura, enfim, tudo o que a população espera dos nossos comandantes. Bem, para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Serviço do Observatório Social de Pedro Gonçalves, explica um pouco do observatório. O Observatório Social é uma entidade sem fins lucrativos, totalmente apartidária, e sustentada pelas entidades privadas do município. As pessoas, a direção, como eu, são voluntários, eles não recebem nada por isso. Existe um corpo operacional, que é remunerado, mas enfim, muito pequeno. E a gente busca acompanhar toda a compra pública, todo o emprego de recursos, para que possamos ver como é que estão as questões, apurar se há algum desvio, algum descaminho, alguma conduta ilícita, e a partir daí, indicar e tomar providências antes que o gasto ocorra. Essa é a nossa diferença, por exemplo, com o Tribunal de Contas. A gente consegue apurar antes, oficiar e pedir providências. E aqui em Beto Gonçalves, particularmente, as providências estão sendo atendidas, tudo o que apontamos está sendo corrigido, e a gente, com isso, gera um resultado chamado economicidade. Essa economicidade, para nós, que não é um dinheiro que nós vamos receber, é simplesmente algo que a gente teve certeza que foi economizado para aplicar em uma área que é mais necessária.